Com o término do vazio sanitário da soja, os produtores de Mato Grosso estão autorizados a dar início à safra 2022-2023, dependendo apenas do início das chuvas, ou seja, a umidade no solo. Quem vai nos falar melhor agora sobre a expectativa para esta safra é o Fabiano Brunetta, gerente-geral do grupo Itaquerê. Está aí, para uma área de 38 mil hectares requer um planejamento muito intensivo. Como é que está a programação para esta próxima safra, Fabiano? Tudo bom, seu Partido? Então, o grupo já tem trabalhado com planejamento, já um pouco mais antecipados para a gente justamente se precaver dessas altas, tanto dos insumos como dos fertilizantes. Então, vamos falar para essa área de primeira safra, a gente já está, vamos falar, um pouco mais tranquilos. A questão dos fertilizantes está bem tranquilo e dos insumos estamos com alguns problemas de alguns ingredientes ativos, que infelizmente saíram de mercado e por essa grande demanda, como está aumentando a área, então está faltando. Então, realmente a gente já meio que se precaveu com o estudo, a gente fez um estudo de caso, então a gente já conseguiu dar uma antecipada muito boa nessa questão dos nossos insumos. Então, realmente, é como o senhor falou, realmente esperando chuva para realmente a gente começar. Os históricos e os estudos que a gente tem não é muito bom para esse início, que as chuvas eram para chover um pouco mais cedo, mas tudo que tem falado vai se postergar um pouquinho mais. Então, a gente já está aí só no preparo, as máquinas todas prontas esperando o início. E nesse período aqui, a região do Vale do Araguaia, você fica aqui em Porto Alegre do Norte, com fresa, esse Vale do Araguaia, a seca foi muito severa e está agredindo muito aqui a região. Como é que está essa questão, Fabiano? Muito, seu Pacheco. Infelizmente, como a chuva cortou muito cedo, e já tem teórico de ser um pouco mais seco, mas esse ano foi muito severo. E esse ano a gente tem enfrentado muitos fogos, fogos que estão vindo de áreas de fora, então atrapalhou muito, muitos produtores tiveram que cuidar para não deixar dentro da sua propriedade. Então, maquinários que estavam prontos para o plantio tiveram que ir para combate de incêndio. Então, esse ano, vamos falar assim, para os produtores da região foi bem complicado, sofreu muito. Nós que temos pecuária, estamos sofrendo com falta de água agora, tendo que remanejar o gado, justamente por causa dessa escassez hídrica desse ano aí que nos comprometeu. E o grupo Itaqueri é muito conhecido pela integração de sistema, como lavoura e pecuária. A pecuária também vem passando por uma série de gargalos aí, que está atrapalhando o desenvolvimento, e um deles é a questão desses frigoríficos. O pecuarista fica refém de grandes, do monopólio de grandes frigoríficos. Como é que está essa questão, Fabiano? Bem complicada, seu Pacheco. Realmente, essa questão, que nem a nossa região mesmo, infelizmente, nós estamos na mão de um. Então, é um monopólio. E realmente, esse ano tem sido muito complicado, porque eles seguram, travam, a questão do preço. E sabem que o produtor, o pecuarista, está precisando desfazer, justamente nessa época, que é a água do final das águas. Então, é quando a gente faz a diminuição do rebanho. E, infelizmente, a gente fica na mão, fica à mercê de uma pessoa só. Além de ficar refém na questão de preço, eles praticamente estabelecem os preços. E a alta dos insumos também é um outro fator limitante também na produção da pecuária hoje. Exatamente. E até na própria da agricultura, que a gente está trabalhando nos históricos nossos, vai ser o ano do nosso custo mais alto. Então, a comodito subiu? Subiu, só que não acompanhou o preço que subiu os nossos custos. Então, realmente, é uma safra de ir muito com o pé no chão. Não realmente querer fazer muito as coisas, porque é muito sério, né? Realmente, o custo, a margem diminuiu muito. Uma fazenda dessas já fica de olho no calendário, né? Nas intempéries, né? Previsão de chuva para quando, diante dessa seca que está aterrorizando aqui a região? Previsão depois do dia 20 de setembro, mas a boa mesmo a partir do dia 5 de outubro. Isso compromete um pouco a janela ideal do plantio do milho segunda safra ou ainda está dentro? Ainda está dentro. Vamos falar, até dia 5 de outubro ainda está dentro. Seria o limite. Seria o limite ainda da gente conseguir fazer a segunda safra. Porque a segunda safra hoje é significativa, né? Uma safra cheia do milho que tem uma demanda muito grande, né, Fábio? Exatamente. A gente acaba usando o nome de segunda safra, mas realmente é uma safra cheia. Porque a gente tem conseguido os potenciais praticamente de safra na safrinha. É a safrinha que era muito utilizada, né? Agora é a segunda safra cheia, né? Exato. Ok, sucesso mais uma vez aí. Obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado. Acabei de conversar com o gerente geral do grupo Itaquerê, Fabiano Brunetta. Valdir Pacheco para o Vida Rural MT. Valdir Pacheco para o Vida Rural MT. Valdir Pacheco para o Vida Rural MT. Obrigado.